O vídeo de hoje é um pedido de um dos meus inscritos, que é o Rebento, o Remarcus Bento. Bora pro vídeo de hoje, que é a abertura de Pokémon. Vem vencer o mal, pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o seu poder, tudo transformar. Pokémon, temos que tentar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. Pokémon, temos que tentar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção, Pokémon, temos que tentar, temos que pegar. Desafios vou encontrar e os enfrentarei. Lutando pelo meu lugar, todo dia estarei. Vem comigo, vamos formar, sempre a melhor equipe. E sempre juntos vamos vencer, o sonho é poder. Pokémon, temos que tentar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. Pokémon, temos que tentar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção, Pokémon, temos que tentar, temos que pegar. Pokémon, temos que tentar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. Pokémon, temos que tentar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Pokémon, temos que tentar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção, Pokémon, temos que tentar, temos que tentar. Pokémon, vamos lá!